Bom dia a todos, é assim, como é que podemos desconfinar protegendo-nos e principalmente conhecendo o perigo do qual nos temos que proteger? É basicamente essa a mensagem que eu queria passar hoje. Eu sei que perguntas é o que toda a gente tem, basicamente, eu também tenho e também não vos posso dar nenhuma resposta concreta e segura para cada uma delas, mas eu penso que se nós pararmos aqui um bocadinho para pensar e para nos informarmos, conseguimos em cada uma destas situações, poder decidir o melhor possível e em cada situação mesmo que vamos ter que decidir. Não pode ser a mesma regra cada vez que saímos à rua, porque nós não podemos prever quem é que vamos encontrar na rua, nem como é que vai estar o espaço onde nos vamos deslocar. Portanto, nós temos que ter a capacidade de poder decidir perante a situação com que vamos ser deparados. Se é seguro sair de casa, vamos ver. Se é seguro deslocar aos serviços de saúde, pelo menos uma necessidade é com certeza. Aqui serviços de saúde não é apenas os hospitais, eu não considero que seja. Considero que seja, por exemplo, ir a uma farmácia, ir ao dentista. Nós não precisamos apenas ir aos hospitais, precisamos de tudo o resto. Ir a uma clínica de fisioterapia. Nós aqui pensamos logo serviços de saúde, urgências. Não, é um bocadinho mais vasto. Fazer compras é aquelas compras do dia-a-dia. É agora ir a um restaurante. Será que temos condições para ir? Será que podemos confiar nas condições que nos são apresentadas? Se é seguro sair para trabalhar? Pois, aí depende das condições no próprio local de trabalho, depende de como nos deslocamos até lá, tem sido tão falado agora os transportes públicos. Portanto, tudo isso são questões que têm que ser avaliadas caso a caso. Eu vou dar aqui só duas ou três noções em termos de segurança e higiene no trabalho. Porquê? Porque eu gostava que percebessem que a nossa segurança, as preocupações de segurança no nosso dia-a-dia, não são mais do que estes conceitos, que estão definidos para a segurança e higiene no trabalho, mas que se aplicam no dia-a-dia. Se pensarmos que segurança no trabalho é prevenir acidentes e eliminar condições inseguras, no fundo é o que nós queremos no dia-a-dia. É ter condições seguras para circularmos, para vivermos. Sensibilizar os trabalhadores a utilizarem medidas preventivas, ou seja, prevenir. Prevenir dando informação. Nós só nos conseguimos prevenir daquilo que conhecemos. A higiene e saúde no trabalho. Pode-se confundir muitas vezes os conceitos, mas não são. A segurança no trabalho tem a ver com os acidentes, a higiene e saúde tem a ver com as doenças profissionais. É aqui a grande diferença. A higiene e saúde no trabalho foca-se no ambiente de trabalho, que neste caso, se nós pensarmos na nossa realidade hoje em dia, foca-se no sair à rua. Portanto, se nós considerarmos o sair à rua como este ambiente de trabalho, vamos avaliar os riscos que tem sair à rua. Aqui, os dois conceitos básicos, diferença entre perigo e risco. Na minha opinião, é aqui que se centra a grande problemática, hoje em dia, na questão da proteção. É do que é que nos estamos a proteger exatamente? Estamos a proteger de um perigo. Qual é esse perigo? É um perigo invisível, que já não ajuda nada. Nós não o vemos. Perigo é tudo aquilo que nos pode causar algum dano. Alguma perda, uma fatalidade, neste caso. E um perigo pode ser muita coisa. Pode ser um produto químico, pode ser um agente patogénico, como o vírus neste momento. Pode ser até um piso escorregadio. Portanto, qualquer coisa que tenha potencial para causar algum dano. O risco é a exposição a esse perigo. Ou seja, neste momento, se considerarmos que o perigo é o vírus, o SARS-CoV-2, o risco vai ser a exposição a esse perigo. Ou seja, a probabilidade, a possibilidade de apanhar a doença, Covid-19. É isto que nós temos que pensar. Temos que nos proteger de um perigo e minimizar o risco que é apanhar a doença. Eu vou continuar a falar nestes conceitos porque eu penso que é importante esquematizarmos as nossas ideias para podermos fazer a dita avaliação de riscos quando saímos à rua. Isto depois chega uma altura que acaba por ser intuitivo. Se temos um perigo, para minimizar o risco de exposição a ele, temos que nos proteger. Então, como é que nos vamos proteger? As televisões, os meios de comunicação falam de EPIs agora a toda hora. Mas não falam de EPCs. Os equipamentos de proteção coletiva, para os estudiosos da segurança, são mais importantes e vêm primeiro do que os equipamentos de proteção individual. Isto porquê? Porque os equipamentos de proteção coletiva protegem a todos. Não protege apenas um indivíduo. Portanto, protege aquilo que é o ambiente. Ou seja, pode ser uma sinalização. A sinalização de segurança é muito importante. Eu vou mais à frente alertar para ela também, porque ela protege-nos de situações que nós poderíamos não conhecer, não saber que estavam lá, de perigos que podíamos não estar a ver, mas que eles existem naquela situação ou naquele local. Um corrimão de umas escadas, que toda a gente joga à mão, é um equipamento de proteção coletiva, porque o objetivo é proteger todos os que circulam naquela área. As barreiras nos andaios, portanto, são imensos. Eu aqui nesta fotografia tenho uma coisa que agora apareceu imensa, que são as proteções de acrílico, de vidro, a proteger os locais de trabalho em algumas situações, agora por proteção de Covid. Isto são equipamentos de proteção coletiva, de facto. Aquele equipamento protege a qualquer trabalhador ou qualquer pessoa que esteja naquele local. Aquele equipamento faz parte do local, protege a todos. O equipamento de proteção individual, esse sim, é para uso do próprio. Aqui reforço que o uso do próprio significa que os equipamentos de proteção individual não são para partilhar de forma nenhuma. Equipamento de proteção individual, como o próprio nome indica, é para a própria pessoa, para aquele indivíduo. Se já antes era considerado um erro enorme a partilha de EPIs, se pensarmos no Covid, vemos que não faz sentido nenhum e que pode trazer um risco muito acrescido andarmos a partilhar equipamentos. Protege a pessoa de perigos específicos. Portanto, consoante o perigo, assim será o EPI. Vou dar alguns exemplos mais à frente. Eles vão-se definir de acordo com a classe a que pertencem. Ou seja, se é para proteger as vias respiratórias, há de ser um equipamento de proteção respiratória. Se for para proteger os olhos, equipamento de proteção ocular. Se for, por exemplo, para proteger... Se o perigo for o ruído, há de ser um equipamento de proteção auditiva. Portanto, consoante o perigo e a zona que se pretende proteger, assim será classificado. Isto é importante por causa de uma discussão que é muito pertinente no momento e que já vamos ver qual é. Aqui estão alguns dos da moda ultimamente. Portanto, os que são mais falados hoje em dia. E os que aqui estão são descartáveis. O descartável, hoje em dia, tem uma vantagem. Quando o utilizador o vai colocar, tem a certeza que ele está limpo, que ele está higienizado. E depois tem outra vantagem. Quando o retira, e garantindo que ele vai ser descartado de acordo com a gestão de resíduos apropriada, garante que ele não vai contaminar o meio ambiente. Contaminar do perigo, neste caso, do vírus. É uma grande vantagem do EPI descartável. Tem ainda a vantagem de permitir ser trocado, por exemplo, um médico, por exemplo, um dentista, de ser trocado a cada doente que é atendido. Eu posso dar o exemplo, fui com o meu filho ao dentista nas últimas semanas duas vezes e eu achei que todos os cuidados, as medidas de prevenção, estavam implementadas. Eu não vi ali situação nenhuma que eu pudesse fazer uma avaliação e dizer que poderia ser melhorada ou alguma coisa está aqui em risco. Não. O médico, para além das higienizações todas, a entrada, a adição de temperatura, a entrada apenas do doente, tudo isso. O médico trocava todo o equipamento de proteção na entrada do doente e, a seguir, descartável para um contentor apropriado. Eu perguntei, por curiosidade, como é que era feita a gestão desses resíduos e foi-me explicado. Isto permite o quê? Permite-nos ter segurança a ir assistir os serviços de saúde. E eu acho isso importante e é por isso que eu faço esta partilha. se nós temos que ter a informação suficiente para poder avaliar se aquele serviço tem ou não tem garantidas as condições mínimas de segurança. Portanto, se nós já tivermos alguma informação, é mais fácil nós percebermos e não aceitarmos tudo aquilo que nos aparece pela frente. Da mesma forma que se a pessoa não tiver informação nenhuma, acha que está tudo bem e depois às tantas pode não estar, também pode perceber, olha, afinal, isto está a correr mesmo bem, que foi o caso. Aqui tem apenas uma frase que eu queria ressalvar, que é, os EPIs num local de trabalho são da responsabilidade do empregador. Isto é muito importante. Se nós formos, por exemplo, a um restaurante e tiver um funcionário que não esteja a usar os equipamentos de proteção, nós podemos, primeiro, nos recusar a ser atendidos e depois questionar porquê é que não está a usar. Se ele disser que é porque não tem, a responsabilidade vai ser do empregador que teria que os fornecer. Se ele disser que até lhe entregaram umas coisas, mas que ele não sabe muito bem o que fazer com aquilo, a responsabilidade continua a ser do empregador porque ele tinha que lhe dar formação. Tinha que lhe explicar o que é que era aquele equipamento, para que é que servia e como é que era usado. Ou seja, é muito importante a gente saber que nem sempre o funcionário tem acesso àquilo que, de facto, necessita. A nossa obrigação, enquanto sociedade, é nos recusarmos a usar aquele serviço. E se tivermos alguma informação que consigamos perceber exatamente no que é que está mal, podemos sempre alertar. Eu, neste momento, o que tenho feito é até alertar de uma forma educativa. Dizer, olha, veja bem que a norma da DGS exige tal cuidado, uso de determinado equipamento, determinadas medidas. E depois as pessoas, muitas vezes, ficam agradecidas porque, de facto, não tinham compreendido, porque a informação chegou muito rápida. Isto foi tudo de uma forma muito intempestiva. E as pessoas, muitas vezes, não percebem exatamente porquê que aquilo é assim. E depois acabam por levar o incumprimento. Aqui foi, no fundo, o que eu estava a dizer das vantagens e desvantagens do descartável. Aqui, uma desvantagem que eu queria chamar a atenção do descartável. A poluição. Eu acredito que daqui a 20 anos há de haver, por aí, consequências do Covid-19 pela quantidade de material descartável que é deitado no ambiente hoje em dia. Portanto, é muito importante tomarmos consciência do quanto este descartável pode ser prejudicial para o ambiente se não tiver adequada gestão de resíduos. Se ele tiver uma gestão adequada, até pelo potencial de contaminação que pode ter, ele vai para o ambiente. E para além de contaminar o ambiente em termos de carga viral, vai contaminar o ambiente com estes resíduos, destes materiais difíceis de degradar no ambiente. Este TNT, estes plásticos. Portanto, tudo isto é muito difícil de degradar e vai-se prolongar garantidamente e vai aumentar em muito a poluição que já era elevada. Aqui vamos entrar mais especificamente naquilo que são as nossas dúvidas. se a máscara e a viseira têm a mesma proteção. É uma grande polémica hoje em dia. Na minha opinião, não têm proteção equivalente, obviamente. Começando logo pela sua definição. A máscara é uma proteção respiratória. A viseira é uma proteção visual e facial. Logo, se elas são de classes diferentes, não se podem substituir. Não têm proteções equivalentes. O problema, quanto a mim, é que o decreto-lei que veio regulamentar o seu uso e a sua obrigação, o decreto-lei 20 de 2020, de 1 de maio, salvo erro, diz claramente que é obrigatório o uso de máscara ou de viseira no acesso a espaços fechados. Ou seja, ao dizer um equipamento ou outro está a dizer que eles podem se substituir. E eu penso que aí foi um erro. Portanto, esta é a minha opinião muito pessoal, mas que eu penso que se fundamentar naquilo que são as definições técnicas de cada um dos equipamentos, qualquer pessoa percebe que não faz muito sentido estarmos a substituir um equipamento com uma proteção por outro com uma proteção diferente. Isto porquê? Se nós sabemos que o vírus, a carga viral, está em gotículas que são respiráveis, ou seja, são inaladas, a viseira não vai impedir que nós vamos inalar aquele ar que vai estar contaminado. Porquê? Porque não tem nenhum filtro. Para proteger da inalação destes vírus, vamos ter que ter um filtro. Um filtro bem colocado como vamos ver a seguir. Portanto, a viseira pode ser e como é usado em muitos casos, muito vantajoso como um complemento, ou seja, os dois equipamentos juntos reforçam a proteção e sim, pode ser uma vantagem usar os dois. Usar apenas a viseira como proteção Covid, eu, na minha opinião, considero um erro. e aí o que é o que é? Obrigado.